Alala Mas que? Sete dias No deserto Do E Saibomom Saibomom Ó, são marcadores São marcadores Interessante quando a gente não conhece Isso Você vai mudar isso no Youtube, né? Sabia Luda, já tu vai? Ai, eu não pipa Mas deixa a tua cerveza aqui Vai chegar a minha carta Na bomba Obrigada